Cláudia Lima A gente se envolveu Não deu pra segurar Mas o tempo passou Você se distanciou de mim E eu não entendi Fiquei sem saber Sem saber o porquê Se tava tudo bem Eu ouvi dizer Que tava me traindo Com outra tá se ilugindo Então deixa eu dizer Falar pra você Ah, eu duvido Duvido ela te amar do jeito que eu te amo Duvido ela querendo o jeito que eu te quero Ah, eu duvido Duvido você falar que já me esqueceu Eu quero ouvir dizer que seu amor sou eu Ah, eu duvido Duvido ela querendo o jeito que eu te quero Ah, eu duvido Duvido você falar que já me esqueceu Eu quero ouvir dizer que seu amor sou eu Ah, eu duvido E já me esqueceu E já me esqueceu